Música Olá, no ar mais um documentação, com muita informação sobre o povo brasileiro, seus costumes, sua arte e a diversidade cultural existente no país. No filme de hoje, vamos ver as experiências bem-sucedidas do programa Mais Educação, uma estratégia do Ministério da Educação para ampliar a jornada escolar. O documentário mostra a mudança na vida dos alunos de escolas da rede pública de ensino, que fizeram adesão ao programa e desenvolveram atividades de acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, cultura e artes. Mais Educação, Despertar em Tempo Integral, realizado pelo Ministério da Educação. Vamos ver. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou amanhã, tomo banho, me arrumo, tomo café, vou para a escola. Aí, quando eu chego na escola, estudo. Depois de estudar, tem lanche. Aí, depois a gente vai para a escola integrada. Na escola integrada, a gente faz as aulas, que são três horários, divididos igualmente. Quando eu chego lá em casa, a primeira coisa que eu faço é trocar de roupa, tomar banho, assistir um pouco de TV, depois ler, assistir o jornal, jantar e dormir. Já tinha na rede municipal de Belo Horizonte a proposta do programa escola integrada. O Mais Educação, ele vem somar essa proposta da prefeitura. Então, os pais logo aderiram e por isso que nós temos no turno da manhã, que são os nossos menores do primeiro ciclo, nós temos 200 crianças participantes. No turno da tarde, são os adolescentes, pré-adolescentes, nós temos 125 crianças. E aí, a gente conseguiu mesmo ter o desejo desse pré-adolescente de estar participando. Quando você consegue trazer essa criança para participar de um programa, ficar nove horas de escola, a gente percebe que é um ganho. É um jeito de resgatar eles para eles não ficarem na rua. Então, isso tem sido de grande benefício para nós da comunidade. Eles têm tempo para trabalhar sem se preocupar comigo e minha irmã também. E eu aprendo mais. Eles têm tido experiências que eu acho que eu gostaria que meus filhos tivessem. Porque eles, além das atividades já programadas, as mais sistematizadas, eles ainda têm outros passeios pela cidade. Eles estão tendo uma compreensão do mundo que eu acho, assim, que está ampliando, sabe, assustadoramente tanto o vocabulário como a representação de universo que eles têm. Então, eles contribuem muito para as aulas e me propiciam, assim, uma aula mais rica, porque aí eu posso também adiantar. A criança, ela percebe o seu espaço, ela realiza as atividades, ela tem um respeito da comunidade. Então, a comunidade hoje, ela se preocupa, por exemplo, se tem um lixo incomodando o caminho dessa criança, se tem algum empecilho que incomode o caminho dessa criança. O motorista do ônibus já passa mais devagar no horário onde as crianças estão passando. Então, quer dizer, todo mundo está se educando. Isso é tudo que a gente precisa aqui na rua mesmo, que precisa do morador, um para a gente. Às vezes a gente precisa cortar uma garrafa e descartar os meninos, corta eles, separa o vazio dos meninos. Então, tem um trabalho conjunto, comunidade, escola, todo mundo junto. O que a gente vê, que a gente está devolvendo para eles, uma coisa que era deles, que é a rua, sabe? Porque eu acho que em muitas comunidades, as crianças estão perdendo esse espaço da rua. Eu acho que o legal do projeto é essa devolução para eles. No começo, eles se fotografavam muito, então teve uma fase ali só de foto deles, eu do colega, aquela coisa toda, mas depois eles começaram a ver que tinha outras coisas interessantes. E aos poucos, aí, é que a gente foi colocando a teoria fotográfica, aquela coisa toda. A partir do momento que a gente já tinha um material, já tinha bastante tempo de aula e tudo mais, é que surgiu a oportunidade de fazer uma exposição, né? Fora da comunidade, foi num café aqui perto. Um fotógrafo, Deus parabéns, que ele estava muito legal. Eu falei, não, mas você não entendeu, essas fotos não são minhas, né? São de alunos. Aí eu estava pregando as plaquinhas, sei lá, fulano, 11 anos e tal, e ficou assim, impressionado, né? Eu disse, poxa, mas as fotos estão maravilhosas, elas estão maravilhosas mesmo. Toda vez que eu vou fazer uma jogada, eu tenho que ter o quê? Não, e outra coisa, é importantíssimo. Muito bem, Carlos, eu tenho que ter um objetivo. Eu posso jogar só por jogar? Eu tenho que jogar pensando em algo, não? Em quê? Em defender ou? Beleza, então. O Rubens ensina contas para a gente, ele faz brincadeiras de contas, a gente aprende brincando. E aí, com o xadrez, eu, assim, eu penso melhor, né? Que é um jogo, assim, que você tem que saber mentir as peças, você tem que estruturar uma jogada. Então, assim que eu, assim que na hora da matemática, eu aprendo. É uma forma diferente de você trabalhar com a matemática e você sair muito desse peso que tem a matemática dentro do estado de aula, de teoria, 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 e você pegar isso e introduzir isso em jogos e trabalhar raciocínio, igual o raciocínio que o xadrez trabalha com o aluno, você explorar isso aí na matemática. Você vai trabalhando no mental do aluno, que, a um tempo, você consegue ver essa diferença do aluno mais concentrado, do aluno raciocinando, pensando, ter esse hábito de pensar. A educação a gente está construindo. Então, hoje, esses bolsistas que hoje estão comigo, com certeza, serão daqui a pouco colegas meus de trabalho que vão acreditar que esse tempo, que essa extensão dessa jornada, desse tempo, faz a diferença na vida dessa criança. Dentro da comunidade, que, querendo ou não, é sempre vista como uma área de risco, como falta de oportunidade para as crianças. Então, dentro da pintura, dentro da capoeira, dentro da cultura, dentro do balé, dentro dessas oficinas, acho que muitos alunos ali vão encontrar alguma oportunidade para, no futuro, estar trabalhando com ela. Sem educação, eu não saberia abrir as portas que hoje eu sei. Eu não teria escolhido o caminho que hoje eu sigo, que eu trato da minha família, que eu crio a minha família. Eu crio a minha família à base da arte. A educação me mostrou que eu não preciso vender droga, para me ter dinheiro. Lógico que vai ser mais difícil, mas é mais prazeroso. Para mim também foi assim. Sou pobre, de classe baixa, de periferia, de aglomerado e tudo. E as oportunidades são poucas. Então, é super importante estar presente aqui, dentro, porque compete com esse um passo para você ir no mundo do crime. Isso é importância enorme. Na minha vida, como exemplo. É o sonho que todos os alunos tiverem essa oportunidade de poder estar num projeto de alunos. Porque educação de quatro horas só é muito pouca. Então, o tempo integral é o meu sonho pessoal, de que todos os alunos tenham essa oportunidade. Nós fomos um dos pioneiros no estado do Pará em implantar o programa Mais Educação na escola. Foi assim, uma experiência muito boa, porque nós construímos esse processo, mostrando que, além da sala de aula, tem coisas maravilhosas para eles aprenderem. A nossa escola está inserida num bairro de um risco, de alto risco. E a grande preocupação nossa era justamente os pais estarem trabalhando e os filhos, ao saírem da escola, iriam ou não para casa. Saber que o filho está aqui e não no entorno da escola foi a melhor resposta que nós tivemos no Mais Educação. Conversamos, olha, para vocês poderem participar dessas atividades que são excelentes, vocês precisam ter uma resposta lá dentro da sala de aula. Aquela dedicação em sala, com os deveres, precisam melhorar um pouquinho. E foi, assim, surpreendente. Notas que eu nunca tirei, eu estou tirando esse ano. Aí é muito legal para a gente, porque muitas pessoas, muitas pessoas lá de casa dizem que, ah, isso vai ocupar teu tempo, tu não vai mais ter tempo para estudar nem nada. Mas dá tempo para a gente estudar, a gente aprende mais coisas que é interessante para a nossa vida. Depois que vem a primeira vez, adorei. Então, o horário que eu estava ali na rua, brincando com os amigos, jogando bola, eu vim aqui para a escola, conheço muito mais, tenho atividades diferentes da qual tenho em sala de aula. Tenho o prazer de vir para cá, de aprender mais, de estar na escola. Lá na escola, a minha atitude com eles é o laboratório, né, que chama muita atenção, eles têm muitas curiosidades, assim. As nossas experiências são realizadas primeiro por mim, nas bancadas e tudo mais, com os produtos que a gente tem lá. E depois, de testada por mim, eles vão para a prática também, junto, fazer. Agora, fora da escola, são essas aulas passeio, que dão oportunidade para que todos os alunos tenham a chance de participar, de todas as atividades. Eles gostam de estar ali. A professora não tinha compreendido isso aqui, mas, assim, a gente fazendo fica melhor para a gente entender como é que se dá esse processo. Na sala de aula, essa explicação e os desenhos que o professor faz no quadro, que não são muito bonitos, né, e não está mostrando a realidade. E quando a gente chega aqui, ou qualquer outro espaço das atividades, a gente pode ter mais intimidade com o assunto, né, chega, pode tocar, pode ver melhor a realidade do que eles explicam na sala de aula. O que é que eu faço? Eu tento trazer toda essa educação ambiental que é abordada em sala de aula, no conteúdo programático do MEC, né, do normal, que vem nos livros didáticos e tudo, de uma forma mais próxima deles. Então, eu tenho que usar muito recurso. Eu uso os filmes, desenhos animados referentes a isso, pintura, e é dessa forma que eu tento interagir com eles, entendeu? E que vem dando certo. O que mais nos impressionou e nos emocionou foi sentirmos a escola viva, o dia todo. É assim como um pulsar, né? Então, é sentir o movimento da escola, a escola não para. A atividade é uma escola viva por um programa que nos facilitou isso. Nós estamos trabalhando letramento, prevenção, dança, banda fanfarra, meio ambiente, direitos da criança, educação científica, saúde e a rádio escolar. Boa tarde, alunos do Isabel Amazonas. Eu sou o Danilo, estou participando do projeto de rádio escolar do Mais Uma Educação, junto com outros alunos, e queremos agradecer a todos que nos ouvem. Levá-los para fazer as reportagens, as entrevistas, dar a eles esse poder é muito importante. Eles se sentem elementos essenciais da comunicação em si. Isso dá a chance deles terem um sonho de ser futuramente um jornalista, de ser um redator, de ser um produtor. E eu creio que muitos daqui vão começar daqui, quem sabe, por uma profissão na comunicação. Eu falo, mãe já vou para a escola, ela vai, vai, vai. Fica bastante tempo lá. Aí meus irmãos também gostam, porque um já aconteceu acidente com eles por roubo, por ele participar de roubos. Então ele disse para mim que é para mim continuar no Mais Educação, porque assim eu não vou participar das mesmas coisas que ele participou. As crianças do distrito, eles têm poucas possibilidades longe da escola. É a única esperança que eles têm. É a escola. E esse espaço da escola, hoje, ele está sendo utilizado para a gente combater também essa questão da violência. Se a escola estiver bem, lá fora vai estar bem. Se a escola estiver mal, isso vai refletir também. Então a luta aqui dentro é para nós melhorarmos cada vez mais. Gosto de estar na escola, gosto de estar aprendendo, gosto de participar de todos os eventos na escola, as atividades. Então para mim representa muito, é muito importante para mim. E cada dia que passa, eu sinto que ela está evoluindo, né? E eu estou feliz com isso. Estou muito feliz mesmo, eu acho até mais do que ela. Eu quero um bom futuro, eu quero ter uma profissão que me ajude também a ser uma boa cidadã. Ela vai estudar, ela vai trabalhar, ela vai ser a doutora Yara, ela vai ser pediatra. Ajudar e ser ajudada, né? Ter respeito. É isso que eu pretendo para mim, eu quero para mim. Toda a força que eu tiver, eu vou passar para ela. Porque a minha filha merece. E eu queria que o pai não estivesse vivo hoje para ter orgulho dela. Mas felizmente, não está. E é isso. Olha, o nosso objetivo aqui em Diadema é trabalhar com crianças de 7, 8 anos. E que nós criemos um novo paradigma de educação. No sentido de que educação de qualidade, ela precisa de mais tempo e de uma diversidade educativa, cultural. A melhor educação possível e a melhor educação que a gente puder oferecer. O programa Mais Educação, ele contribui para uma ação integral da criança dentro da unidade escolar. Aumenta a permanência dessa criança dentro da escola, os espaços e as oportunidades que existem para ela. Tudo isso em consonância com o plano político-pedagógico da escola. E aí, o que ocorre com isso? A criança tem um direito de aprender e melhora o seu aprendizado dentro da sala de aula. Que esse é o nosso foco. Iniciamos o projeto com 78% de crianças. Hoje, nós estamos com 98% de crianças. Então, acho que isso é um indicativo de qualidade. As crianças têm melhorado. Tem um depoimento de professores que falam que as crianças têm melhorado no comportamento. E a gente já tem esse diagnóstico positivo. Mais uma vez, eu acho que as pessoas, quando veem coisa diferente, nova, né? E mais um programa, né? E hoje, eu vejo assim, um respeito tão grande pelo nosso trabalho dentro dessa escola. A gente acabou humanizando mesmo esse espaço, tomando conta com combinados, com intencionalidade, com aquela preocupação, né? Poxa, ele vem para a escola, vai ficar mais três horas. Isso tem que ser de qualidade, né? Esse acesso não tem que ser só acesso, né? Como que eu vou buscar qualidade nesse acesso? E aí, a permanência dele maior na escola. Aqui em Diadema, a maioria das escolas, o momento do Mais Educação não é feito dentro da escola. Ela se desloca para outros lugares da cidade. Ela vai para o centro cultural, ela vai para o parque ecológico, ela vai para o cinema, ela vai para a biblioteca. Ela vivencia os espaços da cidade, que elas muitas vezes não conhecem. E aí, a gente projeta na parede. Estou muito feliz com o Mais Educação. Estou feliz de verdade, porque eu já consegui, em poucas aulas, perceber a mudança em algumas crianças. E aí, quando a gente fala em mudança, é mudança na atitude mesmo. Crianças que não falavam muito, crianças que tinham muita vergonha. Algumas professoras já estão dizendo que quando elas vão para a sala de aula, elas estão brincando mais. E isso é muito importante para o educador, né? Sabe que o trabalho dele está dando muito certo. Eu tenho tempo disponível. Tenho meu filho que estuda no Chico Mendes também. Então, assim, sempre quando tem atividade, eu gosto de ser aquela mãe participativa. Assim, ajudou, assim, eu interagir mais com o meu filho, a entender mais, a brincar também mais com ele. Ter um tempo, assim, disponível para ele. Quando a gente trabalha com ele em sala de aula, que a gente fala para não destruir, para a necessidade de plantar, então, quando ele vem aqui dentro, ele já tem essa diferença, ele já conhece isso, já vê isso na prática. O conceito de educação ambiental é esse, é você sentir a natureza, né? Você apalpar mesmo, colocar a mão mesmo, para você perceber o que é a vida, né? A necessidade da preservação. Então, para mim, essa é, essencialmente, a educação ambiental é pôr a mão na massa. O circo, ele tem, assim, ele é um facilitador muito grande de elementos que possibilitam o letramento dessas crianças, o processo de aprendizagem, né? Assim, amplia muito a questão do conhecimento. E a gente acredita muito que as crianças, elas, com oportunidade de oferecer para elas possibilidades onde elas consigam interagir com o meio, ela consegue uma essência do letramento muito mais forte. O trabalho do Mais Educação, ele vai, além das paredes da escola, para a criança, mas ele vai alcançar a família. Porque a criança, ela vai ter um conhecimento dentro dela e ela vai levar esse conhecimento para a família. Seu nome, moça? Ingrid. Ingrid. Então, ela chega toda, né, animada, falando da educação, falando da escola, a gente se fala muito mais hoje do que antes, com certeza. Você já vê que a criança está interessada, que o negócio é legal, que é bom, né? Que está desenvolvendo outras habilidades nela. Então, ela já tem mais noção de matemática, mais noção de letra, vogal, consoante. Antes, ela era mais, sei lá, sabia, mas ficava mais para ela. Agora, ela já consegue expressar, porque ela já se sente mais segura quanto a isso, né? Estou achando muito legal. Muito especial mesmo, para as crianças. Porque deixa a criança mais feliz, a criança mais à vontade. Eu acho que hoje, para a gente, tá? Para mim, para a minha esposa, tá? Está refletindo positivo. E a gente espera que isso continue. E se continuar, eu acredito que... Bom, pelo menos eu acredito que a Ingrid vai ter uma boa educação. Quando esse tipo de trabalho chega numa criança, com certeza ele vai ser um cidadão diferente. Vai começar a perceber o mundo que vive e a importância dele no mundo. Algumas pessoas não se acham, né? O que eu estou fazendo aqui? Não se acha. Eu acho que essas crianças, elas vão se achar, sim. Elas vão falar, olha, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos e estou aqui para revolucionar. E eu acho que isso é importante. O que eu estou fazendo aqui é o meu cavalo marinho. Para atravessar o rio, para atravessar o rio. A gente tem um projeto de escola Arraial Novo. Melhoria e qualificação de espaços. Melhoria e qualificação da aprendizagem. E melhoria nas relações humanas. Então a gente investe, esse é o nosso tripé, né? Do nosso projeto de escola. Então, assim, mais educação, ele está dando oportunidade para a escola se refazer. Então nós reestruturamos quatro salas, que nomeamos de salas temáticas. Foram salas que foram voltadas para as linguagens. E também o refeitório, que foi ter, assim, a cara dos meninos. Então a gente procurou criar esses espaços. Meu nome é Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, nascido no Recife. Filhos de Manuel Carneiro de Souza Bandeira e Francelina... Ficou mais legal, porque, eu acho assim, a escola, quando não tinha um projeto mais de educação, era muito desanimada, não tinha, como eu estudava de manhã, não tinha movimento de alunos. Mas agora, com mais educação, fica tudo melhor, fica tudo animado. Gostei demais. A gente nota a diferença porque os alunos do Mais Educação se mostram responsáveis, tanto em sala de aula, quanto nas atividades que eles têm que fazer por conta do Mais Educação. Eu tiro pelo curto que a gente está fazendo. Porque está sendo uma proposta de fazer e um com o resultado já na mão para mostrar para eles. Então, quando eles observam, eles ficam, caramba, eu fiz isso. Como eles veem um valor naquilo, de fato, por conta do resultado, isso torna tanto gratificante para a gente como para ele, né? Quando eu vejo o brilho nos olhos do aluno, esse é o resultado, assim. E isso faz com que eu prepare as aulas, traga coisas novas para ele. Então, você está dando um caminho, está mostrando mais ou menos um caminho para eles trilharem. Isso é fantástico. As oficinas levam nesse aspecto deles se identificarem e seguirem. Coisas que, muitas vezes, eles não têm condições de pagar um custo para isso. Porque se você for observar a comunidade, ela traz várias coisas para que você não tenha esperança em nada, né? Na realidade deles, né? Então, se ele está tendo atividade que tem esperança e confiança nele mesmo, isso vai fazer com que ele, no futuro, ele se torne um cara corajoso, né? Tipo, quando eu digo corajoso, é tipo, tem umas dificuldades, mas ele vai enfrentar aquela dificuldade lá com a cabeça erguida, porque ele recebeu alguns valores na escola, né? E também aproveitem para olhar a cidade por um ângulo de visão diferenciada. Porque nós sempre olhamos da terra para a água. Hoje a gente vai olhar da água para a terra. Bem, por se tratar de escola pública, já teria uma dificuldade aí de ter um, digamos que, uma aula-passeio dessa em contato direto com o que a gente fala na sala de aula. Eles têm uma vivência diferente, né? É uma forma deles saírem um pouco da realidade que eles vivem. Sabe, tem alunos que têm uma família bastante complicada, que não têm um lar, digamos que, estável. Então, eu acho que esses passeios, essas dinâmicas, fora do contexto do bairro, do contexto da escola, em si ajudam nisso. É mais uma questão terapêutica para o aluno também. Ele está passeando e ele está vivenciando coisas novas que em casa ou até na escola mesmo ele não poderia ter essas vivências. Então, eu acho que isso é bastante importante, assim, para o desenvolvimento deles. Eu acho muito legal aprender aqui porque a gente está vendo pessoalmente, está vendo como é, a profissão explica melhor. Se perguntarem, o que você acha sobre o Breno? Que o Breno é um grande artista, vou explicar, que ele é um grande artista, que ele começou com a pintura, que as escrituras já são muito bonitas. Ele faz uma coisa para a gente entender outra. Eu acho muito legal. Como também os pais já chegam para a gente e dizem assim, a humanizadora está na escola, é legal estar fazendo parte do projeto. Então, isso para a gente vale a pena, principalmente enquanto gestores, que a gente acreditou no projeto. O valor da educação, eu não sei nem te explicar, porque o valor é enorme. Porque uma criança alfabetizada vale muito. É totalmente diferente de uma pessoa que é leiga, não conhece nada. Nós, como pobre, pelo menos temos um bem maior, que é o estudo. Se você não estudar, não pode ser ninguém, nunca. Ministério da Educação Para saber mais sobre as políticas públicas de promoção da educação integral, acesse o site do Ministério da Educação, www.mec.gov.br. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho